Acho que a gente até deve ter comentado isso em algum vídeo antes, mas qual é o efeito do tratamento com quimioterapia? Onde ele atua na célula? Onde ele atua no corpo? Ele atua em lugares, em células que crescem rápido, né? Então ele vai matar aquelas células que crescem rápido. Esse é o efeito da quimioterapia. Então como a gente sabe que o tumor cresce rápido, essas quimioterapias vão atacar as células cancerígenas. E os efeitos colaterais são em células normais do corpo que crescem rápido também. Então a gente sabe que o cabelo cresce rápido, então algumas fazem o cabelo cair, a pele da boca cresce rápido, algumas fazem aftas na boca. E outro efeito colateral comum é a gente ver a imunidade baixar, porque as células de defesa da gente também crescem rápido. Então é esperado que depois de um tempo de quimioterapia, a gente veja que baixam essas células de defesa. Então quando você fala leucopenia e neutropenia, o que significa? Falta de leucócito e falta de neutrófilo, que é falta de células de defesa. Muito provavelmente isso é um efeito da quimioterapia. Eu não tenho como dizer em casos específicos, mas em pessoas que estão fazendo tratamento com quimio e baixam a defesa, o motivo maior é a quimioterapia estar fazendo isso com as células de defesa. E o que tem que fazer para subir? Esperar. Não tem nada que você possa fazer diferente para subir. Muita gente fica me perguntando o que eu tenho que comer para subir a imunidade, o que eu tenho que fazer. Não tem muito o que ser feito. A única coisa que a gente pode fazer é um medicamento depois da quimioterapia, que chama grangloquine ou filgrastima, que estimula aquela célula a crescer mais rápido. Então se a pessoa estiver tendo baixa de imunidade com muita frequência, em geral a gente faz quimio e no dia seguinte a gente faz um remédio que chama filgrastima para subir a imunidade. Fora isso, não tem dieta, exercício, repouso, nada dessas coisas vai subir a imunidade, nem as plaquetas. Isso é só o tempo mesmo. Então isso foi uma boa pergunta, porque é uma coisa que é frequente. Quase todo mundo que faz tratamento com quimioterapia vai ter uma baixa da imunidade em algum momento. O que não quer dizer que você vai ter infecção. Isso é uma coisa também que tem que ser bem clara. Nem toda baixa de imunidade vai causar infecção e nem toda baixa de imunidade a pessoa tem que ficar em casa, isolada de máscara e tal. Essas pessoas que tem que ficar isoladas são leucopenias prolongadas, em geral os tratamentos de leucemia, né? Que a pessoa fica internada vários dias, tem que baixar a imunidade para zero e tal. Na maior parte dos tumores sólidos, que é mama, intestino, os tumores que a oncologista trata. A imunidade baixa bem pouco, né? Baixa um, dois dias só e depois recupera. Então essa pessoa não tem que ficar de máscara, isolada da vida, tá? A gente só recomenda naqueles dias mais críticos, né? Que cada tratamento é de um dia diferente, para evitar aglomeração, né? Não vai num concerto de rock, não vai, sei lá, no meio de uma passeata, num dia que a tua imunidade está mais baixa, né? Nesse dia é bom ficar em casa. Mas fora isso não tem nenhum problema, tá? A imunidade baixa muito transitoriamente, que a gente chama. Baixa e sobe rapidamente. A imunidade baixa muito transitoriamente, que a gente chama.